Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vim trazer pra você uma dica aqui sobre Gol Geração 2 serve pra muito carro também E a dica que eu tenho que trazer pra você é o que? Muita gente às vezes fala, a ventoinha do meu radiador não tá funcionando, tá? Queimou a ventoinha? Deu problema na ventoinha? O que pode ser? Hoje eu vou te ensinar a fazer um teste aqui pra saber se o problema tá no teu eletroventilador, tá? Muita gente chama de ventoinha ou se o problema é outro, tá? Que eu vou te mostrar como você matar isso aí de uma vez por todas, tá? A gente tem que entender o que? O eletroventilador, ele funciona, eu tenho que entender Ele por si só, ele não funciona por conta da temperatura Ele por si só, vou deixar bem claro Alguém tem que mandar um sinal pra ele, ele nada mais é do que um motor Por isso que é eletroventilador, tá? Ele nada mais é do que um motor, esse aqui, ó Tá? E ele vai receber uma ordem pra ligar ou desligar Simples assim, tá? Ou ele liga ou ele desliga, tá? E como que a gente vai saber aqui se ele tá bom? Às vezes você fala, ele tá passando de 90 graus e não tá acionando, tá? O que ele, vamos dizer assim, ele tem uma ligação direta praticamente já nele Com a bateria Ele precisa somente fechar circuito pra ele funcionar E a única coisa que vai fazer ele fechar circuito aqui é o que? É o cebolão, o famoso cebolão é o sensor de temperatura do radiador, tá? É ele que vai dar o sinal pro eletroventilador ligar O que acontece? Todo fio que é direto da bateria e vem aqui é como se fosse um interruptor lá É o cebolão, tá? Ele tá ligado aqui direto E o cebolão é o interruptor Ele precisa só fechar igual o interruptor de lâmpada mesmo Pra poder acionar esse eletroventilador, tá? Conforme vai ter na temperatura, vai ter na resistência, tá? A parte interna dele vai se juntando Até que ele fecha E arma a ventoinha, tá? O eletroventilador aí, tá? Então, tipo assim, conforme a resistência ele vai fechando, tá? Então, tipo, ele fechou, ele aciona, tá? Quando você tem esse problema Você pode ter um problema, assim, de um motor queimado Um eletroventilador queimado Ou você pode ter problema também do cebolão Que é o mais comum, tá? E a gente dá pra testar ele, tá? Pra testar ele é bem simples, tá? Assim, você não vai testar ele Propriamente dito, tá? Mas, tipo assim, se não tá funcionando o eletroventilador Tem um jeito de fazer aqui Até que pode tirar do perrengue Caso, por exemplo, não tá funcionando E seu carro tá esquentando Você tá numa rodovia, tá alguma coisa Que ele pode dar problema Então, você pode fazer isso que eu vou te mostrar Que é a mesma coisa desse teste, tá? O que você vai precisar? Somente de um cabinho aqui, ó Realmente de um cabinho, ó Um pedacinho de cabo aqui Que a gente vai fazer um jumper Lá no conector, tá? Então aqui, vamos lá Deixa eu organizar aqui, ó Porque ele fica aqui embaixo No radiador, tá? Ele vai ficar lá embaixo, tá? Então, não sei se tá dando Pra você ver aí Mas ele fica ali embaixo Então, eu vou mostrar pra você, tá? Deixa eu arrumar aqui O que você precisa fazer, ó Deixa eu só arrumar você aqui certinho, ó Tá aqui a mangueira de radiadora Tá? De entrar aqui no radiador também Retorno e tal Esse aqui do lado aqui, ó É onde fica o cebolão, ó Bem esse conector aqui é o cebolão, tá? O que você vai fazer? Tem um plug dele aqui, ó Você vai pegar aqui o conector dele, ó Apercar, que é uma travinha Ó, e você tira, tá? Você tira essa travinha, tá? Tirou a travinha O que que vai acontecer, ó? Isso aqui é um... O que eu vou te mostrar que é o quê? Que ele é um interruptor, tá? O que você vai fazer? Tem dois cabos só aqui, tá? Você vai pegar aquele pedacinho que eu te falei De cabo, vai fazer assim, ó Ele vai ligar o RF ventilador Você vai pegar, só tem dois fios Vai ver onde que ele sai aqui E ligar esses fios, tá? Você vai ver aqui que ele vai fazer Vai ligar o alerta do ventilador, ó Escuta só o barulho, ó Vou conectar aqui, ó Em um Ver se esse cabo aqui vai dar, né? E outro aqui Deixa eu ver se ele vai fechar Deixa eu ver se ele fecha Você vai ouvir... Se der certo, você vai ouvir ele ligando, ó Tá vendo? Ó, ligou, ó Parou Você viu? É um cabinho grosso até, ó De novo, ó Tem dois, só dois fios Você vê onde ele sai, ó E liga um com o outro, ó Ó Ó Tá vendo? Então esse aqui é um jeito de você testar Se, por exemplo, o seu alerta do ventilador não tá ligando Tá? Não tá acionando, constaando o carro Tá chegando a temperatura E você fizer esse jumper aqui Ele ligar O teu problema não é o eletroventilador O teu problema aqui é essa peça aqui, ó Que é o cebolão aqui do radiador Que o pessoal conhece, tá? Que é o sensor de temperatura do radiador, tá? Aí você tem que trocar ele Pra você trocar É bom você fazer isso aqui com É O motor frio, tá? Porque a água aqui vai tá quente Que tá no radiador, tá? Então aí você vai, troca ele É só tirar Vai descer um pouquinho de água mesmo E colocar outro no lugar Deixa eu colocar aqui o conector de novo, ó Ó, tá o conector aqui no lugar de novo, tá? Então assim, não acionou, não tá acionando o seu eletroventilador Dá uma olhada nisso, tá? Isso aí pode fazer com que não acione ali o eletroventilador do teu carro, tá? O cebolão de temperatura aqui do radiador, tá? Se, por exemplo, você tá numa estrada Precisa chegar em casa e ver que o carro tá esquentando Para aí num cantinho aí, no mercado, não sei Tenta arrumar um pedaço de arame E jampeia Deixa jampeado Pude com alguma coisa esse cabo lá pra cima, tá? Deixa jampeado aí E vai com ele 100% ligado, tá? Antes você ir com 100% ele ligado Do que você ir sem ele funcionar e ferver o motor, tá? Vai consumir bateria Mas antes você tem problema de bateria descarregada com Do que um motor aí Porque vai ferver Pena cabeçote Junta vai pro pau, tá? Então aqui, ó Bem simples aqui de fazer Te livra do perrengue, tá? Caso você esteja aí com esse problema Dê uma olhada nisso Faz esse teste aí Que pode ser o teu problema aí Pode estar relacionado aí A essa parte de Cebolão de temperatura do radiador, tá? Você viu aí que é bem simples fazer o teste, tá? Com apenas um pedacinho de arame Um caminho você faz o teste E você já vai saber se o problema é ter o eletroventilador Ou se o problema é o sensor de temperatura do radiador O famoso cebolão do radiador, tá? Você aí fez o teste pra você Caso você esteja passando um perrengue Tô no meio da rodovia Tô no meio da rodovia Tô no meio da rodovia Encosta o carro Um areminho aí Que seja aí Jampeia lá Bonitinho Pega aqui com um paninho Com alguma coisa A tensão é baixa, né? Mas só pra não dar aquele Aquele susto Vamos dizer assim Tá? Anda com o dedo aqui no teu carro Um pedacinho assim Você nunca sabe Tá? Mais fininho aqui, tá? Porque esse daqui já não entrou ali Mais fininho Anda com o dedo aqui no teu carro Você nunca sabe, tá? Você pode precisar E a emergência vai te ajudar Bem simples, tá? Se acionar o eletroventilador Quer dizer que o problema É o cebolão do radiador Não acionou O teu problema Ou tá no cabo No cabo que vai até lá Ou tá na parte do motor mesmo, tá? Então Fica atento a isso Porque pode ferver o motor, tá? Que não vai ter troca-terna e tal Você já sabe toda a história, tá? A temperatura sobe Queima junto Empena cabeçote E o motor delete, tá? Então Se liga nessa dica aqui Que é muito simples Você resolver o teu problema Da dúvida De saber se é ou não Se é o cebolão Guarato, trocou Colocou Tierra, tá novo É pra voltar A funcionar, beleza? Então esse vídeo Eu espero que você tenha gostado Se você quer muito mais Conteúdo automotivo De boa geração 2 E muito mais Conteúdo automotivo Que eu vou trazer aqui pra você Clica no bolinho do lado Se inscreve no canal Que eu vou trazer muito conteúdo Pra você Que eu tenho certeza Que você vai gostar Eu tenho certeza Que vai te levar Do perrengue E com essa dica aqui, beleza? Esse é o vídeo de hoje E eu vou continuar no próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou e fui!